A história da Pedra Branca começa no final da década de 90, quando se planejou a transformação de uma fazenda de recriação, com todas as suas belezas naturais, em um bairro diferenciado no município de Palhoça, na Grande Florianópolis. Desde então, muita coisa aconteceu. A Universidade Unisul lá se instalou e muitas pessoas vieram morar, trabalhar e se divertir. Hoje, são mais de 5 mil pessoas que moram, 7 mil pessoas que estudam, 5.500 pessoas que trabalham e muitas lá se divertem. Uma realidade que a cada ano se consolida mais. Na nova etapa do bairro, a Pedra Branca apresenta um conceito inovador de urbanização, acreditando em uma nova forma de pensar as cidades, um endereço onde as pessoas estão em primeiro lugar. Os prédios conversam com as calçadas, a rua volta como um palco do dia a dia e o ponto de encontro renova as ideias e a criatividade. Um local onde pedestre, bicicleta, automóvel compartilham o espaço, e o equilíbrio da natureza, paisagismo e arquitetura inspiram a vida na cidade. Um novo dia a dia, um novo estilo de vida, onde moradia, trabalho, estudo e diversão se completam. Essa inovação da Pedra Branca é pioneira e foi o primeiro projeto da América do Sul a fazer parte do programa Crião Positivo da fundação do ex-presidente americano Bill Clinton. São muitos profissionais envolvidos para transformar essa delença em um dos melhores lugares para se viver. Venha morar na Pedra Branca e se surpreenda. Legenda Adriana Zanotto